Olá pessoal, o Santos Portal vai mostrar os detalhes da programação especial dos cemitérios para o dia de finados. Estão programadas missas e apresentações de música instrumental com repertório apropriado para ocasião. A prefeitura continua realizando obras na zona noroeste. Desta vez, iniciou a construção de um novo pontilhão na avenida Jovino de Melo com a rua Cristiano Solano. O pontilhão faz parte das intervenções de trânsito que estarão interligadas com as obras da nova entrada da cidade. A manutenção das unidades de saúde da prefeitura foi reforçada. A equipe móvel de manutenção agora conta com 50 funcionários de várias áreas de atuação. Esse pessoal já realizou mais de 1.400 procedimentos em 70 unidades de saúde do município. Tchau, até a próxima!